Tô só cheio de lastraído, desligado Sou só um mero jovem, enfim, no meu quintal já não tenho vara Pra pendurar o que eu sinto, então você veio de Uber, logo eu que não esperava ninguém Agora a vida somos nós, o danó que deu Apenas o silêncio, ouvindo momentos, a boemia da noite cativa O que eu sou, o que nós, Edifania Vão me jogar, pra droga do viver Então você veio de Uber, logo eu que não esperava ninguém Agora a vida somos nós, o danó que deu Eu ando ligado com você, sou um bom jovem, enfim Em uma mercê, no meu quintal, agora a rede Pra balançar o meu sentir E aí E aí